O presidente do Superior Tribunal de Justiça vê risco à ordem pública e restabelece decisão que proibiu greve dos rodoviários no Distrito Federal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu eliminar de primeira instância que havia proibido os rodoviários do Distrito Federal de entrarem em greve para reivindicar a inclusão deles no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, sob pena de multa de R$ 1 milhão contra o sindicato da categoria. O governo distrital informou que após pressionar para alterar a escala da vacinação, o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal promoveu a paralisação de 100% do serviço de ônibus. O governo chegou a conseguir uma eliminar em primeira instância para impedir a paralisação, mas ao analisar recurso do sindicato, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios suspendeu a decisão, afirmando que a competência para o caso seria da Justiça do Trabalho. Na petição ao STJ para suspender essa decisão da desembargadora, o governo do DF argumentou que o serviço de transporte público é essencial e deve ser disponibilizado sem interrupções. Acrescentou ainda que a paralisação parcial ou completa do transporte público agrava a situação da pandemia, porque obriga os trabalhadores a circularem em veículos lotados. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, destacou que nos assuntos vinculados ao combate da covid-19, é especialmente importante respeitar a presunção de legitimidade dos atos administrativos do Poder Executivo, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde e, por consequência, dos demais serviços públicos que estejam relacionados. O ministro entendeu assim que a interrupção do transporte coletivo de passageiros representa risco à ordem pública e que não há qualquer ilegalidade no plano de vacinação organizado pelo Distrito Federal.